Muito boa noite a todos os amigos do canal Stormer.oficial, aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido pelos amigos como Stormer. Tudo bem? Espero que todos os amigos estejam com uma ótima recepção do áudio e do vídeo e que esse vídeo seja útil para todos. Se vocês gostarem do vídeo, também é um grande favor vocês apertarem no like, deixarem algum comentário com sugestões de pauta e de tema. Hoje, dia 13 de setembro de 2019, são 18 horas e 31 minutos e eu vou estar conversando com vocês sobre um tema que eu considero bastante interessante. Como montar uma carteira de investimento de longo prazo? O que eu faço para escolher uma empresa que eu quero ter para longo prazo? Esta é uma pergunta que muitas e muitas pessoas me fazem. Eu vou mostrar exatamente o que eu considero importante e o que eu não considero importante para que eu queira realmente colocar uma ação dentro de uma carteira de investimento e por que isso é importante. Por que é importante ter uma carteira de investimentos? Mas antes de falar sobre isso, especificamente, eu vou mostrar os trades que eu fiz hoje, no dia de hoje, os day trades que eu fiz no dia de hoje. Aqui nós podemos ver imediatamente o índice futuro. O índice futuro no gráfico de 10 minutos em que ele abriu realmente abaixo do VVAP, o VVAP aparece em preto, formando este candle que era um candle que não me dizia absolutamente nada. Um candle que de fato, no senhor de 10 minutos, mostrou bastante indecisão no mercado. Eu fiquei apenas esperando que o mercado mostrasse para que lado ele estava a fim de ir. O próximo candle foi um candle de baixo, que também não me ofereceu grandes direções. Eu não conseguiria fazer uma venda aqui, nem tampouco uma compra aqui. Então, este segundo candle do dia não me ofereceu nada. Fiquei esperando que aparecesse um outro sinal. O próximo candle forma um inside bar. Este inside bar aqui formou-se rompendo e fechando acima do VVAP. Então, a minha tomada de posição ficou bastante facilitada. Seria na ruptura do VVAP para cima, ou na altura do inside bar para cima, ou na perda mínima do inside bar para baixo, para o lado que fosse o mercado, eu poderia estar atuando. Se fosse para baixo, o meu alvo seria duas vezes a amplitude do inside bar para baixo. Se fosse para cima, como seria contra as médias móveis principais, eu trabalharia com o alvo mais curto, sendo o meu alvo em 161 da amplitude do candle rompido, perto, bem perto da máxima do dia. Bom, o rompimento foi para cima e eu tomei a posição, iniciando o trade com o alvo em 101,86. Este trade no início estava oferecendo 156 pontos de risco. Então, 150 pontos de risco, se eu estou trabalhando com 5 contratos, significa R$150,00 de risco. Se eu estou trabalhando com 10 contratos, R$300,00 de risco. A gente sempre tem que ter em mente que para cada 5 contratos de mini, a variação de 1 ponto do índice é igual a R$1,00. E aí o trade vai evoluindo, foi evoluindo. Aqui eu pensei, talvez eu seja estopado, porque se a gente estiver andando dentro de um retângulo, certo? O mercado poderia voltar para a mínima do dia. Isso já era aproximadamente perto das 10 da manhã, quando então abre a vista e o avista vai a meu favor, empurra o mercado para cima. Bom, primeiro trade do dia, resultado bastante interessante, produzindo para mim já algum lucro. Este candle em si não me permitiu absolutamente grandes coisas. Eu poderia ter aqui operado um modelo que eu chamo de gap de compra, que algum dia desses, se vocês me lembrarem, eu apresento para vocês como é que funciona. É uma estratégia que eu apresento em um treinamento do meu trader estrategista. No próximo candle aparece um novo inside bar. Este novo inside bar, eu tinha duas formas de operar inside bar. Ou eu poderia vender a mínima deste inside bar, novamente com o alvo sendo duas vezes a amplitude desse candle para baixo, já que é a favor das médias móveis principais que estavam caindo. Ou, se rompesse esta máxima, eu consideraria isso um parede de proteção, já que o primeiro candle do dia foi este, do mercado à vista. O segundo candle é uma contração de volatilidade. Então, eu considerei uma possível compra do índice futuro por parede de proteção, exatamente nesta ruptura. E se isso fosse acionado, o meu alvo seria, eminentemente, esta amplitude para cima, em 100, quiçá 161 desta amplitude. O candle foi acionado para cima, bate no primeiro alvo, bate no meu segundo alvo e eu liquido o trade. Neste segundo trade, eu já estava com um ótimo resultado no dia, praticamente, já estava com a minha meta do dia batida. E aí aparece este candle, que eficientemente me ofereceu um preço de fechamento de reversão. Veja que o fechamento deste candle se forma abaixo do fechamento do candle prévio. A máxima deste candle está acima da máxima do candle prévio. E eu, então, considerei uma venda na perda desta mínima, com stop acima desta máxima. E o meu alvo, como é uma operação contra a tendência, 161 da amplitude para baixo, meu alvo estava neste ponto. Realmente, o alvo foi bem atingido. Aqui saiu as notícias nos Estados Unidos que não foram tão favoráveis e o mercado deu a pancada que eu precisava, bateu no meu alvo e, agora sim, minha meta estava mais do que atendida e eu já estava bastante satisfeito. Teoricamente, eu não deveria mais operar, já tinha atingido a meta do dia e aparece este candle. Não foi legal isso para mim. Eu já estava com um bom resultado. Eu pensei, cara, hoje vai ser o dia que eu vou fazer o dobro do que seria minha meta original. Eu recuei exatamente até o topo do dia, fiz este candle de reversão. Isso aqui, para mim, pode ser uma oportunidade de entrada na ruptura da máxima deste candle. Olhando este candle neste momento, eu percebo que foi um erro técnico, porque este não é um sidebar. Este não é um preço de fechamento de reversão. Poderia dizer que é um Dave Landry? Poderia, mas o Dave Landry de compra só acontece se as médias estivessem viradas para cima, o que não era o caso. Então, não havia nenhum argumento técnico dentro do modelo que eu opero para comprar esta ruptura. E eu comprei. Rompeu, bateu exatamente no VVAP como resistência e eu não deveria ficar surpreso quando bateu no VVAP, entrou pressão de venda, empurrou o mercado e acionou o meu stop aqui. Um stop longo, 420 pontos. E este stop consumiu parte do meu lucro inicial deste primeiro trade inside bar operado, deste segundo inside bar operado e deste preço de fechamento de reversão operado. Tudo bem? Parte do meu lucro se foi, já não é mais um resultado tão bonito. O mercado fez este outro inside bar aí, em cima do fundo prévio. Rompeu o inside bar para cima. Eu não fiz essa operação. Não fiz. Eu não havia tido tempo suficiente para me recuperar psicologicamente deste loss. Então, eu decidi segurar. Eu fiquei naquilo que os boxeadores chamam de cliente. Me agarrei no oponente e fiquei esperando o próximo sinal que eu sentisse um pouco mais de confiança. E quando apareceu esse sinal, eu olhei, cara, isso para mim é uma venda. Isso é um, dois, três de venda. As médias estão caindo. Quando perder essa mínima, eu vou bater na venda. Aí eu vou colocar o meu stop acima dessa máxima. E eu vou colocar o meu alvo, essa amplitude para baixo. E foi o que eu decidi fazer, mas realmente com uma quantidade de contratos bem menor, porque o stop aqui também era longo, 286 pontos, eu fiz essa venda. E o mercado veio evoluindo. Bateu no meu primeiro alvo de 100. E aí, quando bateu em 100, eu liquidei meu trade. Quando bateu em 100 na segunda vez, eu liquidei o trade. Eu vi que o mercado não estava conseguindo recuar. E realmente não estava conseguindo recuar. Vou sair fora do trade. E aí o mercado foi fazendo esse movimento que a gente está vendo aí. E agora aparece mais um sinal bonito de venda para mim. Talvez esse seja o sinal de venda preferido meu. O mercado vem abaixo do VVAP. Bate próximo do VVAP. Faz o inside bar ou um prefeito de diversão. Perde essa mínima. Aciona a minha venda. E meu alvo é esta amplitude inteira para baixo. Não em 100. Em 161, não. Em duas vezes. Porque é a favor da média móvel. E aí o trade veio. Uau! Lindo! Muito, muito, muito bom. Muito bom. Um trade rápido. Eficiente. Em 20 minutos. Simplesmente. 456 pontos. Me colocando então. Em. Um momento bastante bom. E aí. O mercado faz. Este candle. Que vocês estão vendo aqui como um inside bar. E este foi o último trade meu do dia. Em que eu tomei essa posição desse inside bar. Quando rompeu essa massa. Joguei meu alvo para cima. Comprei três contratos. Dois contratos eu liquidei com 100% do meu risco para cima. O último contrato era para ter sido do liquidado com duas vezes meu risco. Terminou o pregão. E eu não consegui finalizar o meu último contratinho. Então eu fiquei comprado em um contrato para amanhã. Este foi o resultado do dia de hoje. Um resultado legal. Foi um resultado bom. Eu entendo que operei de uma maneira relativamente adequada. Cometi apenas um único erro operacional. Que foi essa entrada aqui. Então a gente teve uma entrada aqui que foi errada. As outras todas foram bem posicionadas. Depois disso. E este último contrato meu terminou aqui com 270 pontos. Depois disso. E durante isso. Vale três. Eu estava operando vale três. Olhando a vale três. E vale três realmente. Tinha feito esse candle aqui. Este. E eu achei interessante esse candle. Porque me pareceu ser um movimento 1, 2, 3 de venda. E eu decidi então. Bater na venda na perda dessa mínima. Com stop acima dessa máxima. O papel fez isto. E eu estava feliz. O meu alvo era duas vezes essa amplitude para baixo. Fez isto, 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 isto. Até aqui eu já estava com um belo lucro. Faz esse movimento de alta aí. Volta a recuar. Por enquanto não havia necessidade para levantar nenhum tipo. Descer meu stop. Eu trouxe meu stop para acima deste VVAP. Me escondi aqui atrás do VVAP. Acreditando que o mercado ainda teria gás para seguir o canal de baixa que ele vinha operando. Esse era o canal que eu tinha desenhado. E eu estava com o meu alvo nesta região. E o mercado não faz o planejado. O mercado bate no meu stop. E aqui, então, eu tive um pequeno prejuízo no dia de hoje operando daytrades na Vale 3 com esse prejuízo de R$168. Acontece. De vez em quando temos este tipo de problema. E depois o mercado ainda deu mais uma equada. Mas nada demais. Muito bem. Essas foram as principais operações de daytrade que eu fiz no dia de hoje. Tirando esta, eu fiz uma outra operação em Gol. Gol 4. Eu estava operando pelo grato de 15 minutos. E aqui está o meu trade. Eu fiz uma venda aqui. Quando fez este movimento, eu também entendi isso como um 1, 2, 3. De venda. Quando perdeu esta mínima, eu bati na venda. Neste candle. Aqui. Meu stop. Acima desta máxima. O meu alvo era a amplitude destes 3 candles projetados para baixo alternado. O meu alvo estava em 31,75. O mercado fez movimentação. Por enquanto estava indo bem. Mais um topos e fundos descendentes. Estava tudo indo muito bem. Aqui eu já estava com quase uns R$450 de lucro. Aí o mercado faz esse preço de fechamento de reversão. Com o estocástico lento nesse nível, sobrevendido. Eu deveria ter trazido o meu stop para esta máxima. Não trouxe. O mercado deu uma subida. O profit falhou na hora. A minha plataforma deu uma bugada. Ficou alguns minutos sem mostrar as cotações. E quando eu vi, eu estava aqui. E quando eu estava aqui, meu lucro que era de R$450,00 já tinha caído para R$75,00. Aí eu fiquei muito indignado porque a plataforma estava instável. E eu fechei a posição. Pena que eu fechei a posição com R$75,00 de lucro. Porque logo a seguir o mercado volta a ecoar e vai para o meu alvo. E até ultrapassa o meu alvo. Então, esse trade, esse day trade, ele estava correto, tecnicamente falando. Só que ele terminou mal. Porque houve uma instabilidade na plataforma. Eu deixei fechar a posição mesmo. Porque eu não sabia onde estava o gráfico. Onde estava o quê? Onde estava se deslocando as coisas. Tudo parou. Aí eu fechei a posição. E eu fiquei só com esse R$75,00 de lucro aí. Uma judiaria. Acontece. Até nas melhores famílias. Como se diz. Muito bem, senhores. Nós vamos agora conversar um pouquinho sobre um tema diferente. Um tema que significa... Talvez pode significar... A verdadeira liberdade financeira de muitas e muitas pessoas. Eu entendo que... Entendo que... Uma das maneiras de se conseguir realmente... Uma pessoa poder ficar eventualmente muito bem na vida. Financeiramente falando. Ela se tornar sócia de empresas muito boas. Sócia de empresas que cresceram. E em determinado momento. Você se tornou sócia daquela empresa. Você vai lá. Vende aquela sociedade. E aí você recebe uma bela bolada por isso. Então... Se tornar sócio de boas empresas. E eu não estou falando de trading aqui. Eu estou falando de construção de carteira de longo prazo. Talvez seja uma das maneiras mais simples. E mais relativamente objetivas. Para as pessoas que não têm muito tempo de olhar o mercado. De realmente conseguirem prosperar e ganhar dinheiro com o mercado financeiro. O que eu quero dizer com isso? Muito simples. Acho que todo mundo aqui conhece o Banco Itaú. Quem neste país não conhece o Banco Itaú? Quem não gostaria de ser sócio do Banco Itaú? Tipo, tu é sócio dono do Banco Itaú. Tu não gostaria de ser sócio dono do Banco Itaú. Do Bradesco. Sócio dono da Raia Drogazil. Empresas que todo mundo conhece. Aqui no Rio Grande do Sul, da Panvel. Empresas que as pessoas conhecem e sabem que produzem muito dinheiro. Da Porto Seguro, seguradoras. Da Hering. Da Grandene. Do Iguatemi. Shopping Iguatemi. Quando você compra ações não com o intuito de utilizar elas como uma ficha negociável. Comprar barato e vender caro. 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 Que é o que a maior parte dos traders fazem. Deixa eu lembrar para vocês. Que a maior parte dos traders perdem dinheiro no mercado. 90% dos traders em 9 meses perderam o dinheiro e saíram do mercado. Quantos investidores de prazo longo eu já vi quebrar na minha vida? Alguns poucos. Que escolheram pessimamente as ações que eles operaram. Que eles compraram. Que eles investiram. Mas o fato é que quebrar como investidor é muito mais difícil do que quebrar como trader. E às vezes um investidor médio ganha muito mais dinheiro do que um bom trader. E um investidor bom ganha muito mais dinheiro do que um trader excelente. Sabe por quê? Porque um investidor ruim perde dinheiro. Isso é certo. Ele vai escolher comprar uma OGXP3 ou uma OIBR. Ou vai pegar uma empresa praticamente quebrada e vai comprar aquela porcaria. E vai perder dinheiro com aquilo. E um trader ruim também perde dinheiro. Só que perde mais rápido. Um investidor médio vai escolher de forma tosca ou de forma frágil as suas ações. Então ele vai comprar uma empresa boa e vai comprar uma porcaria. Uma empresa boa e uma porcaria. E quando vê ele tem metade das ações dele são boas e metade das empresas dele são porcaria. E daí ele ficou no empate. Como ele gastou pouco em corretagem, porque são poucas operações, ele ainda vai ter algum lucrinho. Então o investidor médio consegue ter lucro. Um trader médio compra, vende, 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 compra, vende. E quando tu viu o que ele perdeu só em corretagem, só em corretagem, mas ter ficado no empate, destruiu a lucratividade dele. Então um trader médio perde dinheiro. Um trader bom, que consegue acertar mais do que errar, ainda assim empata. 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 Se o cara operar num time frame mais curto, diário 60 minutos. Ganha um pouquinho. Agora, um trader excelente ganha muito mais do que um investidor. Mas o cara tem que ser excelente. Top 5%. O que é extremamente difícil de ser atingido. Donde nós voltamos para aquele vídeo que eu falei o que era, seria melhor, ser investidor ou ser trader. E novamente lá eu afirmei, e volto a afirmar, 90% das pessoas não deveriam tentar ser jogadoras de futebol de elite. Assim como 90% das pessoas não deveriam tentar ser neurocirurgiões de elite. Porque isso é apenas para uma minoria que conseguirá chegar no topo da pirâmide. Sim, de fato. E eu não estou dizendo isso, já que eu sou um trader e ganho dinheiro como trader. Eu não estou dizendo isso com... Ah, eu sou... Tirem as crianças da sala. Eu sou o melhor de todos. Eu sou o bonzão e todos os outros são ruins. Não. Eu não estou dizendo isso dessa maneira. Eu estou dizendo isso para avisar. É possível se tornar um trader de alta performance e ter resultados positivos? Sim, é possível. Mas é muito, muito, muito difícil. E o caminho, talvez mais fácil, para a maior parte das pessoas que não vai ter tanto tempo, que não vai ter tanta capacidade para estar dedicando-se para o mercado, seria aprender a escolher boas empresas, comprar ações dessas boas empresas todos os meses, quando receber um dividendo, compra mais. E vai crescendo o seu bolo, vai crescendo o seu patrimônio, vai crescendo a sua, digamos assim, os seus bens. Vou dar um exemplo bem claro com isso. O sujeito que pegou e comprou o IRBR3 no lançamento dela, até o momento, nos últimos 545 dias, está com 313% de rentabilidade, meu amigo. Quantos traders de alta performance nos últimos 500 dias, vamos lá, dois anos, conseguiram ganhar 313% na sua carteira? Quantos? Eu conheço poucos. Se a gente pegar, por exemplo, uma HGTX3 e a gente colocar aqui um recuo, vamos botar aqui um prazo de 10 anos de HGTX3. Bom, em 10 anos, HGTX3 subiu 2.412%. 2.412%. Lojas Renner, nos últimos anos, no mesmo período, 10 anos, subiu aproximadamente 2.222%. Itaúsa, a dona do Banco Itaú, a dona da Alpargatas, a dona da Detex, a dona da Lequecross, nos últimos 10 anos, quanto é que Itaúsa subiu? 574%, pagando 8% de dividendos ao ano, em média. Eu conheço poucos traders que conseguiram bater essa rentabilidade. Pouquíssimos. 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 Mas, é bem verdade que nós temos empresas que tiveram péssimo resultado nos últimos 10 anos. Se a gente colocar uma USIMINAS aqui, de 2009 até hoje, a USIMINAS caiu de 2009 até hoje, ela teve uma rentabilidade negativa de 77%, Stormer. É verdade. É verdade. É verdade. Então, se você escolher certo a ação que você está comprando e adquiri-la e deixar o tempo fazer o seu efeito, deixar a gestão da empresa fazer o seu efeito, você tem uma grande possibilidade de capturar belos movimentos. Se você escolher errado, vai dar tragédia. Então, como é que eu faço para escolher uma boa empresa? Eu procuro usar uma coisa muito simples. Eu procuro usar uma coisa muito simples. Para que eu tenha interesse em ser sócio numa empresa, para que eu tenha interesse em que uma empresa faça parte da minha carteira de ações, para que uma empresa me convença Alexandre, vale a pena você ter um dinheiro seu dentro da sociedade da minha empresa. Porque eu vou lhe dar um bom retorno. O que que eu exijo da empresa? O que que eu vou exigir que ela me apresente? O que que você exige de uma pessoa para namorar com ela? Para casar com ela? Certamente que tu vai exigir pelo menos alguns critérios, alguns conceitos e algumas coisas mínimas que vão te garantir uma certa talvez estabilidade emocional daquela pessoa. Tipo, tu não vai pensar em se relacionar com o sujeito se o sujeito já cometeu não sei quantos milhares de crimes, já matou não sei quantas pessoas, já fez tantas e quantas bandidades. tu não vai pensar em namorar essa pessoa ou casar com essa pessoa, não é? Porque o antecedente dele não é interessante ou dela. Então como é que eu faço para olhar o histórico de uma empresa? Bom, o que eu faço para olhar o histórico de uma empresa é olhar basicamente, primeiro eu começo olhando o lucro. por quê? Eu quero ser sócio de uma empresa que não dá lucro? Não faz nenhum sentido para mim ser sócio de uma empresa que não tem lucro líquido. Não faz sentido para mim. Então quando eu olho uma empresa como esta que tem lucros irregulares, passa vários e vários trimestres dando prejuízo operacional, cara, desculpa, mas isso não faz sentido para mim. Isso não me interessa. Esse tipo de situação. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, o cenário da própria Lojas Renner. E a gente vai ver como se encontra o lucro líquido da Loja Renner nos últimos 10 anos. Uou! Cara, olha o que é essa curva de lucro líquido da empresa. Eu olho para essa curva de lucro líquido, honestamente falando, e eu começo a salivar. Que delícia! Caramba! Como essa empresa dá lucro! E observa, 2016, 2017 e 2018, neste país, nós tivemos uma crise, uma crise econômica, uma estagnação econômica. E observa o lucro líquido da Loja Renner em 2016, crescendo. Em 2017, crescendo. Em 2018, crescendo. Cara, essa empresa dá lucro com o país praticamente quebrado, ela continua dando lucro. Por quê? Por mágica? Porque eles deram sorte? Não. uma empresa assim, demonstra que ela é resiliente. Resiliente. O que é ser resiliente? É ser altamente resistente às movimentações adversas que podem acontecer no ambiente no seu exterior. Aguentar pressão. coisa que a geração mais nova na minha opinião não tem como característica. A geração mais nova tu mete pressão neles e eles ai isso é bullying ai isso é assédio ui eu não aguento isso eu vou começar a chorar e começa a chorar na tua frente. É isso que essa geração mais nova um dia eu vou trazer minha filha aqui pra conversar com a gente e ela vai defender a geração mais nova dela mas a minha geração a geração mais nova que eu vejo faz isso tu mete pressão ui eu não sei se eu vou conseguir ai eu não sei eu tô inseguro eu tô inseguro não tenho certeza ai eu não sei fazer a minha geração não se permitia falar eu não sei a minha geração falava o seguinte na pior das hipóteses olha isso aqui eu vou aprender a fazer e vou fazer e vou virar e vou ganhar e vai dar certo mas a gente nunca falava eu não sei eu nunca falava eu não sei nunca falei eu não sei eu posso falar cara vou estudar isso vou aprender isso isso é resiliência pressão tu vai lá meter o pressão e ir deixa comigo deixa pra mim que eu faço chama responsabilidade essa empresa conseguiu esse resultado fenomenal em 2016 2017 2018 por quê porque eles tem uma ótima gestão cara os gestores viram que o cenário econômico estava piorando o que eles fizeram vamos diminuir custos vamos otimizar as ferramentas vamos tornar a coisa mais eficiente e vamos manter o lucro líquido crescendo gestão gestão então quando eu vejo uma empresa que tem lucro líquido crescendo nos últimos cinco anos e nenhum trimestre apresentou prejuízo operacional essa empresa entra pra minha lista dos papéis que podem ser interessantes mas eu não vou olhar só o lucro líquido porque tu olhar só o lucro líquido é algo muito superficial eu quero ver também se além do lucro líquido a empresa está crescendo o patrimônio líquido da empresa está crescendo observe o patrimônio líquido da Lojas Renner cara tu olha pra esse patrimônio líquido tu fala meu santo Crispim meu santo Crispim esse troço só cresce além de olhar o patrimônio líquido o que eu não quero é patrimônio líquido estável ou caindo cara patrimônio líquido caindo significa que a empresa está se desfazendo dos bens para pagar dívida você vê que a empresa está encolhendo eu não quero ser sócio a empresa está encolhendo todo mundo comigo até aqui legal bom a outra coisa que eu vou observar é o passivo exigível de longo prazo que significa dívidas dívidas endividamento tá e agora aqui existe um ponto que eu preciso falar com vocês existe a dívida boa e existe a dívida ruim o que que é uma dívida boa e o que que é uma dívida ruim a dívida ruim é aquela dívida que você contrai e que você e que vai lhe trazer cada vez mais dívidas e que você não vai conseguir pagar essas dívidas certo vou dar um exemplo um iphone xs caríssimo de mil e tantos dólares que é uma fortuna certo são quase cinco mil reais se você pegar esses cinco mil reais e colocar em um fundo imobiliário sabe quanto sabe qual é o valor que esses cinco mil reais se transformam em dez anos quarenta e cinco mil reais ou seja esse iphone xs dez sei lá o que que você pagou cinco mil reais não te custou cinco mil reais te custou quarenta e cinco mil reais em dez anos e eu te pergunto o que que você prefere ter hoje um iphone xs dez que você gastou cinco mil reais ou daqui dez anos você ter quarenta e cinco mil reais na conta do banco lá te pagando de juros mensalmente vai ter gente provavelmente minha filha diria iphone x porque eu quero ter um iphone x e eu respondo pra ela você consegue exatamente a mesma coisa do seu iphone x com um android que te custe mil e seiscentos aí ela me responde não a câmera do iphone x é muito melhor que a câmera do android e aí ela vem com um argumento que é o seguinte e se eu pegar esse iphone x pai e começar a fazer vídeos e começar a gravar os vídeos e fazer até mesmo youtube pra ti por exemplo e eu cobro de ti esse valor e daí a gente consegue fazer com que esse iphone x se torne algo rentável ah aí você transformou uma dívida ruim que era o iphone x que não seria pra nada nada mais do que outros androids serviam em algo que faz sentido porque tu começa a ter um diferencial realmente tu vai conseguir fazer vídeos tu vai conseguir fazer filmes tu vai conseguir fazer youtube muito melhores e com isso produzir dinheiro e aí esse tipo de dívida passa a ser uma dívida boa ou seja, quando uma empresa contrai uma dívida comprando por exemplo uma outra empresa porque daí ela vai aumentar o market share dela porque ela vai expandir o número de lojas dela porque ela está aumentando a rede de lojas dela e isso significa muitas vezes aumentar o passivo circulante aumentar o nível de endividamento dela isso é um tipo de dívida boa ela está se endividando agora mas se ela tiver uma rentabilidade do seu patrimônio em líquido grande e se ela estiver aumentando seu market share e se o lucro líquido estiver aumentando em proporção igual ou maior do que o nível de endividamento não tem estresse o ruim é quando você vê lucro líquido caindo patrimônio líquido estável dívida subindo vamos traduzir o seguinte você está ganhando menos dinheiro você está morando na mesma casa mas você está ficando cada dia mais endividado qual que é o final dessa história? falência pessoal certo? agora se você está aumentando o seu custo de vida no caso suas dívidas mas você está aumentando o seu recebimento mensal está ganhando salários cada vez maiores e você está aumentando a sua reserva de patrimônio seus investimentos então o aumento do custo de vida seu não significará uma falência pessoal sua ok? então a dívida ela tem que ser cotejada junto com as duas outras estruturas que eu mostrei para vocês o lucro líquido e o patrimônio líquido todo mundo comigo até aqui semana que vem eu vou falar com o Nogueira nós vamos conversar e eu já deixo o convite para vocês sobre indicadores fundamentalistas de saúde para as empresas semana passada a gente falou sobre como montar uma carteira de ações e começamos a falar um pouquinho sobre isso e na semana que vem nós vamos falar quais são os indicadores fundamentalistas que a gente utiliza para ver a saúde financeira de uma empresa PL PVPA lucro por ação vamos olhar tudo isso ver aquilo rentabilidade do seu patrimônio líquido grau de endividamento vamos conversar bastante sobre isso para que vocês consigam cada vez mais construir uma planilha que seria mais ou menos como essa em que você tem as empresas que tem lucro líquido subindo patrimônio líquido subindo passivo caindo um PL abaixo de 10 um volume maior que 500 mil uma média móvel de dito ascendente e quando você tem todos esses critérios verdinhos green to go green to go green to go green to go verde pode ir verde pode ir verde pode ir você está apto a colocar essas diferentes ações ou essas diferentes empresas dentro de uma possível carteira que você esteja pensando em criar ok gente para não deixar esse vídeo muito longo eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo logo em seguida semana que vem vamos falar um pouquinho mais sobre indicadores fundamentalistas e essa semana ainda vamos falar um pouquinho mais sobre fundos imobiliários eu sei que eu estou abordando temas fora da área de trading mas eu preciso que as pessoas entendam que a vida não é só trading especialmente investir é muito mais do que além de trading é possível que o cara seja um excelente trader e monte uma carteira de investimentos muito boa especialmente no momento atual que o mercado vive porque o momento atual que o mercado vive é uma tendência primária secundária e terciária de alta e nessas três condições nada melhor do que ter uma carteira de ações para prazo mais longo nada melhor do que isso não existe nenhum sistema operacional de trading que consiga bater o buy and hold com consistência quando o mercado está em tendência de alta os sistemas de trading só vencem o buy and hold quando o mercado não está em tendência de alta ou ele está em tendência de lado ou ele está em tendência de baixa aí nós traders vamos lá espancamos os investidores mas a gente espanca até transformá-los realmente em poças de sangue porque aí realmente com o mercado de tendência de baixa o investidor está perdendo o dinheiro enquanto aquela ação que está comprado no buy and hold está caindo e nós estamos operando vendido nós estamos de fora nós estamos ganhando dinheiro com aquilo mas no momento atual na atual tendência de alta a maré está favorável para os investidores que compram em bons pontos de compra deixam o papel encarteirado e ficam só aqui olhando o papel subir olhando 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 daqui a pouco eles dão uma realizadinha traz o dinheiro com a renda fixa espera o papel cair de novo aí compra no próximo fundo de uma maneira absolutamente estratégica pensem sobre isso pode ser que isso tenha ajudado vocês em alguma ideia nova e essa é minha função aqui sempre trazer ideias visões e coisas fora da caixa para que vocês consigam todos os dias tentar aprender alguma coisinha nova tentar pensar uma coisa diferente e vocês possam também passar um feedback e eu também consigo aprender com vocês um grande abraço paz saúde e prosperidade para todos e até mais tudo de bom para que vocês se inscreva e se inscreva e se inscreva e se inscreva